Música 24 pessoas foram presas na manhã de hoje durante uma operação da polícia civil. As prisões foram feitas em várias áreas da capital. Ao todo foram expedidos 40 mandados de prisão, mas apenas 24 foram cumpridos pelos crimes de roubo, homicídio, tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Isso é a continuação da nossa operação que a gente está fazendo desde o Natal. Vai até o carnaval. O nome da operação é alegoria proibida. De todas as prisões, 11 foram por crimes cíveis, como inadiplência no pagamento de pensão alimentícia. Alguns aí são mandatos de prisão cível, que é pensão alimentícia. Então, o procedimento, se o elemento não oferece reação, a gente não algema. O caso que mais chamou atenção foi o de José Martins dos Santos. Ele foi preso aqui na capital por um homicídio que cometeu em Rio Branco, no Acre. Os 24 presos vão ser encaminhados ao Centro de Detenção Provisória, na BR-174. Para reduzir os índices de violência, o projeto Manaus Moderna, da Secretaria de Segurança, está cadastrando trabalhadores na área do centro de Manaus. Seu Francisco trabalha há mais de 30 anos na Manaus Moderna. Hoje ele ganhou um crachá e um colete. Agora vai ser identificado pelos frequentadores da área. Eu trabalhei como carregador, vendedor ambulante, como vigia de feiras. E eu agora fui guardador e reparador de veículos. Não só o seu Francisco, mas a maioria dos carregadores e flanelinhas da Manaus Moderna foram beneficiados com o projeto. O objetivo é diminuir os altos índices de furtos, roubos, tráfico de drogas e ameaças aos motoristas e frequentadores da Manaus Moderna. O alcance é ótimo. Toda vez que se faz uma intervenção no meio social dessa ordem, desse tipo, os resultados são muito bons. O objetivo é para os turistas e a população retornarem ao centro antigo de Manaus. Desde o início da operação na área da Manaus Moderna, 16 foragidos foram recapturados. Vou falar em centro, né? Um aplicativo vai ajudar os motoristas a encontrar uma vaga por lá. Ele já está funcionando, mas ainda são poucos estacionamentos particulares cadastrados. Manaus Moderna, horário de pico. É aquela confusão, né? Conseguir vaga para estacionar, então, é questão de sorte. Muito difícil. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Pega a multa, né? Carros em fila dupla é cena comum por aqui. Está aí outra pessoa. Ela foi lá na loja e eu estou aguardando aqui, porque para ver só uma fica difícil estacionar aqui. Na área comercial, não é diferente. Isso deve melhorar um pouco com a implantação do Zona Azul, prevista para este ano. Mas este pesquisador desenvolveu um sistema que pode ajudar em muito quem procura por uma vaga de estacionamento. É o Parque Web, um sistema que permite ao motorista encontrar uma vaga mais rápido. A ideia é melhorar a qualidade de vida, né? De quem usa veículo e procura um lugar para estacionar de forma segura, né? Não parando em qualquer lugar, correndo risco de ser multada. Basta entrar no site e informar o local que o sistema filtra e identifica as vagas disponíveis. Ele só funciona para os estacionamentos privados. As opções ainda são poucas porque os donos dos estacionamentos precisam se cadastrar. A gente já tem o sistema para ser instalado em desktop, né? Para estar sincronizando junto com esse site. E a nossa visão agora é correr atrás desses parceiros que queiram usar o sistema, né? O sistema é capaz de gerenciar a entrada e saída de veículos nos estacionamentos onde estiverem instalados e disponibilizarem em tempo real o mapa com todas as vagas disponíveis. Para quem paga, vai facilitar e muito. É até perigoso pagar uma multa. É melhor estacionar e pagar. E em Parintins, a Secretaria de Saúde abriu o inquérito para apurar uma tentativa de agressão de um médico contra a diretora do Hospital Regional do município. O caso aconteceu na manhã de hoje dentro do laboratório do Hospital Regional Jofre Coen. A diretora do Hospital Assistente Social Maria Rosa contou que teria sido questionada aos gritos pelo profissional de saúde por conta de exames que não estariam prontos. A diretora tentou amenizar a situação, porém o médico, demonstrando irritação, deixou o hospital. A princípio, circulou a informação de que a diretora teria sido agredida fisicamente, mas ela disse que a agressão foi verbal. A direção do Hospital Regional Jofre Coen, que é um dos maiores hospitais aqui da região do Baixo Amazonas, não revelou o nome do médico envolvido no episódio com a diretora do hospital. Mas o diretor clínico informou que providências foram adotadas. Naturalmente que a gente tem que conduzir por questões éticas e ético-profissionais sempre a coisa de maneira reservada, não no sentido de ocultadas, mas no sentido de proceder de maneira parcimoniosa e equilibrada. O secretário de saúde do município, Clerto Florenz, falou sobre o episódio. Faremos um levantamento da situação realmente ocorrida e dentro daquilo que realmente for, até porque não pode ser nem para um lado nem para o outro, mas a gente vai apurar a situação e a gente vai tomar as providências que serão necessárias em relação ao caso. A seguir, rompimento de adutora deixa moradores e hospital na Zona Leste sem água e a maratona de estudos para quem se prepara para os concursos públicos de 2018. 2018, agora vai, né? Se confere em instantes.